Ela quer tudo dentro mais de um Pra mim tá tudo bem O DJ Mazinho vai te comer também O Chia do Mutirão vai te comer também Eu não sou de ninguém Eu como todo mundo e vou comer você também Eu não sou de ninguém Eu como todo mundo e vou comer você também Eu não sou de ninguém Eu como todo mundo e vou comer você também Ela quer tudo dentro mais de um Pra mim tá tudo bem O DJ Mazinho vai te comer também O Chia do Mutirão vai te comer também Eu não sou de ninguém Eu como todo mundo e vou comer você também Eu não sou de ninguém Eu como todo mundo e vou comer você também Eu não sou de ninguém Eu como todo mundo e vou comer você também Obrigado.